Olá Cristiano e toda a equipe, caros ouvintes, aqui quem fala é o subtenente Celestino do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Venho convidá-los para participar da décima edição da campanha de prevenção aos afogamentos, chamada Viva Verão. Será neste sábado, dia 21 de outubro, das 8h30 às 11h30 da manhã, na rua Amando de Barros, em frente à Praça do Bosque. Estarão presentes várias entidades da área de segurança, de atendimento à saúde, educação e prevenção, onde todas estarão com o mesmo propósito, que é levar a informação de prevenção aos afogamentos para o maior número de pessoas. Venham todos participar. E lembrando, estamos entrando no período de verão e logo o de férias escolares, então os riscos de acidentes com afogamento aumentam muito nesta época. Fiquem atentos e tomem os cuidados redobrados quando forem se divertir em ambientes aquáticos. Lembre-se, não é necessário ter muita água para ter o afogamento. Pode ser um pequeno rio, uma piscina rasa, até mesmo um balde de água ou um tanque de lavar roupas com água acumulada. Não descuide nem deixe uma criança sozinha na área de piscina. Mantenha-se próximo, não se distancie mais que um braço desta criança. Se for pescar, embarcado ou efetuar passeios em barcos, não esqueça o colete salva-vidas. Não confie em boias de braço ou boias flutuantes. E se estiver chovendo com raios ou trovões, saia imediatamente da água e se abrigue em local seguro. Em caso de emergência envolvendo afogamento, ligue para o Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, GCM 153 ou Defesa Civil 199. E lembre-se, água no umbigo, sinal de perigo. Prevenir é salvar, educar para não afogar.